Que que adianta continuar falando Quanto mais cês fala, mais eu tô trampando Que na minha conta tá multiplicando Tudo que cês inveja, te gastar ganhando Em dobro E olha só como eu jogo esse jogo Mais um hit e eu assalto a cena de novo E olha que 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 tinha melhor vibe de batalha do Brasil, certo? Ó, vem Uou Uou, 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 uou Passou E eu vim lá de Cubatão, terra de tão tão distante O que que cês querem ver? Sangue E eu vim lá de Cubatão, terra de tão tão distante A plateia quer o que? Sangue Uou, 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 uou Ok Hoje eu vim pra levantar poeira tipo a Ivete Chame de artista, hoje eu vou pintar o sete Sabe meu parceiro, vida roda, é redemoinho Eu sou o sete, chame de sete monstrinhos Sabe por que? Hoje eu cavo a sepultura Eu sou o sete monstros Pra você eu sou cultura Calma meu parceiro Cê não é itinerante Pra você eu sou cultura Cê no máximo bandeirantes Uou Uou Eu sei que agora rima inovadora Que controla não é bruxa Muito menos vassoura Por que? Agora eu sou insano Mas tá gasto lá na peste negra E vê quando os ratos tá dominando Aê Só puxar a referência do papo preto E eu falei que eu sou terrível contra inseto Por que? Agora eu vou explicar Sete monstrinhos Deixa pro jacaré Eu vou dominar Quando estourar Tá suave O rei Lacoste vai vir bem melhor Como o MC Kevinho Eu vim mais das antigas Mas agora se você quer ser o monstrão Fala pro Sully viu Que o Mike Osowski tá pra briga Uou E aê família Vocês estão aqui na sítima sétima Só o primeiro round do labio Mike Osowski Aê proline de rima Quem gostou das rimas do Pabllo de Mello Faz muito barulho Uou E pra gente Barulhos pra quem gostou das rimas de Caioori Uou E vocês Caioori 1 a 0 e tudo que vai Volta 120 É pra caramba É pra caramba É pra caramba É pra caramba Ele acha que vai Não vai na pra車 É pra caramba Não vai na pração Não mas esse cara não foi esse acessor Ocomo eu tava A gente tem que pegar Ocomo eu tava Eu quero ver Pra caramba Que cê não ver Não quer ver Viu Oou 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 E vocêgia aduvidar consciousness Vai morrer ou vai matar AMarco inputando rip-hop e tente asbatos pro ar Vai matar ou vai morrer Euhohohohoho king Eu lembro o que você falou do canal da cultura também e eu tava assistindo Isso eu lembro mano quando eu tava seguindo meus passos mantungi um sequino Misturo Castelo Retin Boom Hakin Boom eu to fluindo Nem eu misturo Castelo Ráting Boom com Rapper Pode me chamar de Tio Pequenino E agora sua talenta é pequenino Mas agora, mano, é que você é o dom Eu sei que você gosta de falar de desenho Não é o Jerry que não encaixa no tom Mas eu te matei com o Talento que agora eu ensinei Porque de rato você não é Jerry Você é só o Jerry, o que fudeu a NWA Só se for, e eu sou diferente Faz agora sua parte do R.A.P. E se for do H.I.B. Nossa, falou do Castelo Ráting Boom Cala que no final você vai me aplaudir Não é que essa Láting Boom vim da baixada A porta dos Castelo do R.O.O.R. vai se abrir Calma, parceiro, você procura em discussão Sabe que bato na sua cara na sua porta Me chame de pau de melo boladão Calma, parceiro, você falou da sua rimar Não foi pespicaz, não é o Jerry das três espinhas É um MC que é demais Três é demais, mas a sua lei Tá ligado, meu parceiro, eu domino seu espaço Calma que agora do seu coração ele para melhor Você usa um macapasso, você até fala do rato Calma, meu passo, você não me compete Calma, você fala do rato, do Jerry espinha Do rato, C.F., sou o Jerry Calma, parceiro, agora Calma, parceiro, agora Disse aí, não tenho medo Fala de rato, sou mais o Harry Potter, hein mundongo Vai arrancar o seu dedo Terceiro! 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 Comece, tchau Comece, três, três, um Pode puxar? Pode puxar Solta o beat Tem um tô ganhando Aí, família Energia máxima nesse grito agora, certo? Eu duvido você já ter ouvido esse aqui, certo? Deixa o beat virar. Ok. 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 Vem assim, vem assim. Nunca mudou, nem nunca mudará. Você vai matar, vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E o cheiro de fogueira vai perfumando o ar? Vai matar, vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Ok. Ok. Fítico Batão. Baixada Santista. Mostro pra você. Te mato no trap e no drill. Falei do papo de dedo de acusando. É só arrancar o dedo que cê vira um filho do Brasil. Calma meu parceiro. Toma nessa pista. Porque nessa missão você é um suicida. É só arrancar o dedo pra virar um brilho do Brasil. Está naquela música. Lado emicida. Lado emicida. Poupi sua decorada. Por que cê é maldade? Por que a rima já destaca? De Jerry. Sou o Jerry Smith. Por que a ponte nessa cara? Vai. Taca, taca, taca. Taca, taca, taca. Taca, taca, taca. Emicida. Maldade mano eu vou te matando. Porque sua ponte lá no que é podre. Aplausa do castelo vai se abrir. Queria que fosse um pesadelo. Mas relaxa só o Caio. E fala aquele taca, 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 taca. Calma parceiro que não me poupe, poupe, poupe. Sem aquela rima taca, 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 taca. Quem te ouve MC quer que não me coube? Você falou que é o taca, taca, taca. Calma meu parceiro. Eu te guardo dentro de um pote. Do que adianta ser o taca, taca, taca. MC de toque, toque, toque. Sem maldade agora vagabundo em brasa. MC de toque, 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 toque na sua porte. Hoje a morte vai vir buscar a porta da sua casa. Caputido. Porque agora tranquilão. Você que é toque, toque. Você não tá dançando. Tá dançando malvadão. Morte vir buscar na minha casa? Calma parceiro que tá enganado. Morte não me acha na minha casa. Aqui eu mordei o meu CEP pelo meu cartão clonado. Meu cartão clonado. Calma meu parceiro. Que agora comissário não comissione. Meu cartão clonado não é produto Ivone. Cartão clonado por quê? Geração Ciclone. Geração Ciclone. Agora Ciclone. Vira o terrorzinho pra ver se você rima assim. Por quê? Enquanto eu vou rimando com o cérebro de elefante em nome de amendoim. Eu vou te explicar por quê? Você que não é monstro. Você não tá pronto pra esse ringue. Você quer falar que você é cartão. Puxa agora toda crédito que cê esqueceu quem é o do The King. Mente de elefante. Mas sou demais pro seu quintal nessa improvisação. Do que adianta uma mente de elefante? Isso é rua. Eu sou a fome de um leão. Fome de um leão. Não é estudante? Eu brilho com uma estrela de Davi. Estrela de Davi. Tá bom. Você é o leão da tribo de Judá. Mas agora você te matei. Por isso que eu não acredito na Bíblia. Você percebeu que até talarico pode virar rei? Então... Essa é a levada. Foda-se o Davi. Esse é o show do Golias. Com muita rima de pedrada. É louco. É louco. É quentinho. E aí, Flamira. E aí, Flamira. Vocês ouviram as rimas, certo? O rolho de rima. Quem gostou das rimas do Pablo de Mello faz muito barulho. Diferentemente. Barulhos e barulhos para quem gostou das rimas do Caiole. Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo...